A Epic Games Store em 2019 chegou no mercado de PCs e tentou desbancar a Steam de todas as maneiras possíveis e no caso de todas as maneiras erradas. Eles fizeram de tudo, eles compraram a exclusividade, eles tentaram dar um monte de jogos gratuitos para tentar ganhar a galera com pão e mortadela, eles tentaram fazer absolutamente tudo para conseguir derrubar a Steam e não tiveram sucesso. Apesar da Epic Games Store ter crescido bastante em 2019 com todas essas jogadas de marketing deles, não dá para negar que os gamers não estão satisfeitos com a Epic Games Store. E isso refletiu de uma maneira tão forte, mas tão forte, que todas as vendas de jogos para PC diminuíram no último ano. Sim, a Epic Games fez tanta cagada que a galera simplesmente parou de comprar no PC. Não só na Epic Games Online, mas em toda a plataforma. Isso afeta toda a indústria dos games. Galera, quem falou com vocês é o Leandro Central e agora é o White, vamos passar para vocês essa notícia que está efetivamente mudando o mundo dos games, e não da maneira que eles queriam, de uma maneira muito negativa, né White? Ah, mano, é complicado, né? A Epic chegar e falar assim, então eu vou pegar esse jogo aqui que tem uma base de fãs gigantesca, eu vou tirar de todas as plataformas, só vai ter na minha. O que o fã vai fazer, velho? O fã vai comprar lá naquela plataforma cagada? Ou vai preferir, sei lá, jogar no console da vida, né? Basicamente, a Epic é responsável por ter diminuição de vendas na plataforma, né? Então, tipo, ridículo, velho. Parabéns, você se ludibriou, Epic Games, parabéns mesmo. Vocês vão entender essa história por completos dados, mas antes de mais nada, eu só convido vocês que estão assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, você já conhece isso, a gente cobriu essa história o ano passado inteiro. A Epic Games Store, queria bater de frente com a Steam, então o que eles fizeram? Eles começaram a botar exclusividade em todos os jogos, desde Vision, Metro, World War Z, Control, Borderlands. Basicamente, vai lançar o game para todas as plataformas, mas quando chegar para PC, só vai chegar na Epic Games Store. Até a Índia eles estão comprando. Até o Red Dead Redemption 2 teve um mês de exclusividade. A Epic Games está pagando milhões e milhões de dólares só para ter uma exclusividade temporária na loja deles. Por quê? Porque eles sabem que se for para lançar o jogo em ambas as plataformas, na Epic e na Steam, a galera só vai comprar na Steam. A galera não gosta da Epic Games Store por diversos motivos, seja por causa dessas exclusividades ou o verdadeiro motivo da gente nem sequer gostar da Epic Games desde o começo, que é uma plataforma cagada. Você não tem nem opção de mudar avatar, você não tinha opção de comprar na sua própria moeda, você não tinha carrinho de compras, se você comprasse muitas coisas em pouco tempo você era banido. Então assim, a gente tem diversos problemas na Epic Games Store que provam que ela é uma plataforma que não está pronta. Ela não tem recurso bastante para bater de frente com a Steam. Mas a Epic Games está cagando se a plataforma é boa ou não, se ela está pronta ou não. Ela só quer saber de vender, e é por isso que eles correram para essas táticas nojentas, babacas, de comprar a exclusividade de um jogo. E aquela coisa, quer jogar o jogo? A sua única maneira de jogar esse jogo é comprando na nossa plataforma. O pior é que eles conseguiram ludibriar também os desenvolvedores, né? Porque os grandes culpados também são as empresas que vão lá e aceitam esse acordo. Claro que o Studio Indy lá, sabendo que vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar uma bolada já. Pensa, o Studio Indy que tem que vender na Steam para poder ganhar esse dinheiro. A Epic chega lá e fala assim, ah não, a gente vai dar uns milhões aqui para vocês, já cobre tipo 300, 400 mil vendas do jogo e os caras estão feitos, tá ligado? Então os caras acabam aceitando. O problema é que essas empresas grandes, tipo uma 2K, e também tem aquele papinho, né? Ah, a gente vai pagar aqui menos, né? A gente vai cobrar menos para colocar na nossa plataforma, né? O desenvolvedor vai ganhar mais dinheiro. Só que assim, cadê a concorrência? Porque se você quer fazer isso, você dá a opção dele colocar em todas as plataformas, e aí você faz um preço melhor na sua loja. Mas não, não é isso que eles fazem. É tipo, vai ser na minha e pronto, né? É uma coisa totalmente errada aí, na minha opinião. Exato, então o que acontece? O CEO da Epic Games, o Tim Sweeney, vai lá e banca de pãozinho. Não, a gente está fazendo isso para acabar com o monopólio da Steam, e agora eles vão ter que abaixar os seus preços, e vão ter que dar cortes maiores de lucros para os desenvolvedores. Ele quer realmente pagar de pãozinho. Ele veio com o discurso que, não, concorrência é bom, a gente precisa de concorrência com a Steam. E cara, apesar dele ter um discurso positivo, que eu concordo. Os estúdios têm que ter um corte maior. Concordo, temos que ter concorrência. Mas ele não faz isso. Ele está sendo hipócrita, porque ele vira e fala, tem que ter concorrência. Mas a partir do momento que a sua plataforma paga por exclusividade, não existe concorrência. Não existe uma concorrência de preço para comprar control no PC. Porque só tem control na Epic Games Store. Você não está fazendo concorrência, você está acabando com o monopólio da Steam, fazendo o monopólio da Epic Games Store. Então assim, é ridículo, é hipócrita, é babaca. E como se não bastasse a questão dos gamers estarem revoltados, boicotando a Epic Games Store até hoje, parece que agora que os dados finais de 2019 saíram, está confirmado. E isso afetou negativamente toda a indústria de jogos para PC. A gente tem o NPD Group, que é uma empresa americana de pesquisas de mercado que opera dentro do mundo dos games. Temos o Matt Piscatella, ele que é o diretor executivo da divisão de jogos e ele analisa o mercado de videogames. Aconteceu que recentemente ele teve um discurso surpreendente sobre as vendas de jogos para PC em 2019. De acordo com ele, essa guerra de plataformas de PC que aconteceu devido a Epic Games Store resultou em menos gastos gerais de consumidor em games digitais para PC. Ou seja, a galera comprou menos jogos, movimentou menos dinheiro quando a gente não teve videogame na plataforma de PC. E é engraçado porque, em geral, em 2019, toda a receita de videogames aumentou em 2%. Ou seja, o mercado do mundo dos games cresceu ano passado. A galera continuou comprando, só não comprou na Epic Games. Não, só não comprou no PC. Toda a plataforma de computadores movimentou menos dinheiro do que nos últimos anos. Só tem o jogo na Epic Games, então automaticamente não compraram, entendeu? É isso que eu estou falando. Exato. Não tem onde comprar. Você tirou o jogo da plataforma da Steam, que é a maior loja, onde mais pessoas compram. Então o que acontece? O cara vai comprar em outro lugar, velho. Ou não compra, tá ligado? É isso. Exato, porque se você está tendo essa guerra, se você está tendo essa guerra que acabou de brotar, tem exclusividade e você não concorda com a empresa, é simples, você não vai comprar, você não vai jogar. Eu não joguei Borderlands 3 por causa de diversos problemas da 2K, mas também exclusivamente pelo fato de ser exclusivo da Epic Games Store. Não vou dar dinheiro para eles, não vou. Jogar na Epic Games é a mesma coisa que jogar um jogo pirata, né? Porque não tem nada, não tem recurso nenhum. É um nojo aquela plataforma. Não tem nada, velho, não tem nada. E ainda tem aquele DRM nojento deles que faz ficar mais pesado, né? Então assim, é um nojo, é um nojo. De acordo com o próprio Matt Piscatela, ele diz que Ou seja, o consumidor está confuso, o consumidor não está tendo uma boa experiência, o consumidor é obrigado a comprar na Epic Games Store que tem uma experiência merda. Então assim, o que o cara faz? Ele não compra, ou ele espera lançar na Steam, ou o cara vai comprar para o Xbox dele, para o Playstation dele. Mas a galera efetivamente não está mais gastando tanta grana no PC por causa dessa porra, dessa Epic Games Store do caralho. E eu vi muita gente também com protesto e questão de jogar pirata, né? Então muita gente fazendo esse tipo de protesto. Com certeza fez muito isso, né? Muitos jogos aí, por exemplo, Borderlands 3, apostam que muita gente para boicotar o jogo não comprou o jogo pirata ainda no PC. E aí acontece, toda essa situação gera um movimento, uma sensação que o mundo dos games para PC está virando que nem os consoles, né? A gente tem guerra de console. Xbox é melhor, não, Playstation é melhor, não, Nintendo é melhor. Sendo que no PC não tinha essa. No PC é tipo, tá, eu tenho jogos de PC, eu estou aqui de boas, não pago assinatura, jogo aqui de boas, tenho meus mods, tenho minhas coisinhas. Galera de PC nunca teve problema, nunca teve guerra de plataformas. E agora devido a Epic Games Store, a gente está começando a ver essa guerra aparecer, entendeu? Porque a gente tem, por exemplo, seus próprios launchers, né? A gente tem os lançadores de jogos como a Uplay, que é da Ubisoft, a gente tem a Origin, que é da EA, a gente teve o Rockstar Launcher, que é da Rockstar. Então assim, a gente tem essas plataformas, mas elas nunca efetivamente queriam brigar uma com a outra, sabe? Tipo, vou acabar com ela. É uma extensão, porque tipo, cada jogo que você joga na... Você compra, sei lá, na Steam, o Red Dead Redemption, o GTA V, você ainda precisa do launcher da Rockstar, por exemplo. Você compra o jogo da Ubisoft, você precisa da Uplay ainda. Você compra o jogo da EA, você precisa da Origin. Então tipo, é uma extensão. Nunca foi tipo, vou quebrar o monopólio da Steam com a minha loja da Origin. Não, nunca teve isso, tá ligado? Agora que começou. Sim, e agora que está rolando essa história da Epic Games Store, o que acontece? É simples, a galera não compra, não compra. Então, está saindo pela culatra o tiro. A proposta da Epic Games Store era bater de frente com a Steam e acabar com o monopólio deles. Mas ao invés de fazer isso, eles estão criando o seu próprio monopólio. Afastando o público do PC. Afastando o público do PC. Hoje, por exemplo, Lime, se sai um jogo, você prefere comprar. Você tem Playstation, você tem PC, né? Você, o jogo vai sair exclusivo da Epic Games. Você escolhe jogar no Playstation ou no PC? Eu compro pro Playstation. É fácil, né? É fácil. Eu espero lançar na Steam, foda-se. Tem isso também. Lançou aqui o Red Dead pro PC. Eu não tinha Playstation 4 na época. Estava louco pra jogar Red Dead. Esperou um mês. Eu esperei um mês e comprei na Steam. Paguei lindo aqui meus 200 contos aqui, ó. Maravilhoso. Não dou um puto pra Epic Games Store. Porque eles não têm respeito pelo consumidor. E tem mais um ponto negativo nisso tudo, né? O PC sempre foi famoso por ter o preço dos jogos mais baratos. Então, se você for comparar o Control no PC e o Control no Xbox no Playstation, é muito mais caro no console. Se você for comprar o Borderlands 3 no PC, é mais barato do que comprar no console. Então, tipo assim, as pessoas tiveram que pagar ainda mais pelo jogo porque tiraram a opção de comprar na Steam. É complicado, né? Então, tipo, quem que ganhou nessa situação toda? O Tim Sweeney fala, não, queremos competição. O consumidor vai ganhar porque vai ter melhores serviços, concorrência. Só que não, né? O cara agora não tem a plataforma. A plataforma de vocês é um lixo e ainda teve que pagar mais caro pra jogar no console. Olha só que incrível. É, legal, né? O consumidor vai ser ganho com mais serviços de qualidade. Mas cadê os serviços? Cadê Epic Games? Cadê as análises aí na plataforma? Cadê as modificações? Cadê a customização de perfil? Cadê os preços diferenciados? Cadê a carrinha de compras? Porra, mano, 2020 já tá um ano nessa porra dessa plataforma e vocês não são capazes de colocar recursos básicos. E eu lembro que eles prometeram que no lançamento do Borderlands 3 já ia ter um monte de recursos. Só que não, né? Tá assim, é mentira atrás de mentira e ainda tem gado, ainda tem gado que vai lá e defende a Epic Games Store falando, não, mas eles dão jogos de graça, eles deram o Batman de graça, eles deram o Tal Game de graça, eles deram a Lawake de graça. Continua sendo lixo a plataforma. Continua sendo lixo. É muito bom eles dando jogo de graça, mas ainda a plataforma não vai me comprar, tá ligado? Foda-se, mano. Não vou me comprar com o jogo. Não foda-se, pode dar o pão com mortadela que você quiser, tô cagando pro pão de mortadela, velho. Eu vou pegar o pão com mortadela aqui, ó, vou deixar ele do meu lado e vou comprar o jogo na Steam, entendeu? Eu peguei Batman na Epic Games Store, peguei que tava de graça e depois comprei na Steam. Porque foda-se, eu me recuso a jogar na Epic Games Store. Porque os caras não têm respeito por você. Galera, abre o olho, eles estão apenas querendo lucrar com vocês, eles querem ganhar você como consumidor, mas a realidade é que eles têm um mínimo de respeito por vocês ou pelos seus desenvolvedores, senão eles não teriam a cara de pau de pagar por exclusividade de jogo feito, que eles não investiram um puto pra fazer. Não, e vale citar que muita gente fala que a gente é hater da Epic Games, mas não, a gente é hater da plataforma, que é ruim. Agora, se um dia a Epic Games for tão boa quanto a Steam e rolar mesmo uma concorrência, se eles pararem de fazer essas práticas, a gente vai ser o primeiro a que aplaudir também, velho. A gente já falou bem da EA, velho, e a gente xinga a EA quase todo dia aqui, mano. Então assim, não tem essa de, ai, vocês não gostam da Epic Games. Mano, a gente elogia Fortnite com todos os vídeos, praticamente. É um dos maiores jogos. Então não vem com essa de haterzinho, falar que a gente é hater, que não existe isso. O dia que a plataforma for boa, eu compro o jogo lá, velho. Simples assim. Hoje não é. Vocês têm que entender que a gente não tem que tomar um lado, a gente não tem que ser de esquerda ou direita, não tem que ser branco ou preto, não tem que ser Steam ou Epic Games. A gente tem que ser neutro, a gente tem que ser centralizado, a gente tem que falar o que é certo e tem que criticar o que é errado. E o que a Epic Games tá fazendo é errado. Então parem de, sabe, tomar um lado, não é esquerda ou direita, não é A ou B, velho. É simplesmente falar o que é certo e falar sobre o que é errado. Essas coisas podem mudar. Amanhã a Epic Games Store pode ficar boa e pode abrir os olhos, mas por hora tá uma merda. E a gente tem que criticar mesmo. E o resultado você vê aí. A galera gastando menos dinheiro no PC e o mercado caindo, tudo por causa dessas safadezas que eles estão fazendo. Então galera, agora que vocês estão cientes sobre essa novidade da Epic Games Store e do mercado de games de PC, eu pergunto pra vocês. O que vocês acham dessa situação atual? Deixem ela nos comentários e bora debater sobre o que está acontecendo. Beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.